Atenção Louveira! Restaurante e pizzaria Tatus e canal Black School Mil Grau tem um presente pra você. Neste próximo sábado, eu, Black School, estarei na cidade de Louveira entregando a sua pizza. Como? Você não entende? É isso mesmo! Vou pessoalmente entregar a sua pizza. E se você disser Black School no ato da entrega da pizza, você vai levar de brinde uma pizza doce brotinho. É isso mesmo! Sua sobremesa será presente do Black School pra você. E então, não perca tempo! Neste sábado, garanta sua pizza, porque você pode ser o cliente premiado do restaurante e pizzaria Tatus. Atenção Louveira Neste sábado, garanta sua chur Navidad mesmo. Vem, vai, vai. Este sábado é legal da sua cultura, não somente de sono de bagunça. Com a parcela da sua música é pob당ha. Oh, in the sky, in the sky, in the sky, in the sky Are you ready for the cold? Let me change your life Are you ready for my feet? Bring it! So, in the sky, in the sky, in the sky, in the sky And that's it So, in the sky, in the sky E aí galera do Motorzão, beleza? Blackschool na área E começamos mais um vídeo Galera, hoje vou fazer um negócio que faz tempo que eu não faço Saudade pra caramba da época que eu fazia Que é trabalhar de motoboy, velho Cara, muitos anos da minha vida Eu trampei de motoboy, mototaxi Entreguei marmito, entreguei pizza Mais pizza, né, velho Todo dia, à noite, durante muitos anos E fazia uns corre-louco também, cara Coisa longe, velho E de 125 na época, 150 Lento e certinho ainda, cara Só que é o seguinte Hoje eu tô chegando aqui em Louveira Nosso querido amigo Paulo Da pizzaria Tatos Pizzaria e restaurante Conversei com ele, se ele me deixaria Fazer entrega de pizza pra ele hoje Ele aceitou Só que é o seguinte, mano Nós vamos fazer entrega hoje, mas já fiz a 600, cara É nóis, velho Vamos ver esse bagulho, como é que vai ficar Tô curtindo pra caramba, velho Nossa, cara, quanto tempo, velho Bora lá Vamos chegar lá Vamos ver o que vai acontecer Vambora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que é aqui, mano, ó. Eu acho que é aqui, velho, ó. Vamos ver? Será que é? Caralho! Olha isso aqui, velho. Já avisei que vai dar merda, isso. Caralho, velho! Vai dar merda, vai! Caralho! Número 13. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda! Número 15, mano! E aí? O que deu? Sim. Caralho velho Queimou o farol Era só isso que eu não precisava Putz grila Tem uma vizinha lá que a gente vai lá E aí? Tem uma vizinha lá Tem uma vizinha lá Demorei muito? Eu vim correndo Tá com fome? Aqui ó Eu trouxe um prende pra você aqui Leva lá, leva lá pra você levar os outros pizza Vem aqui ó Você passa 48 né? O restante que deve ser uns 11 e 45 Oi? Nesse daqui Deixa só Deixa eu ver como se deu total aqui De 61 total né? É Eu falei, eu falei Tomar cuidado É crédito ou débito? É débito 48 né? 48 né? É 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 aqui os 13 né? É É É É Opa Opa 13 no débito 13 no débito Tá? Tchau Será que o farol vai voltar cara? Será que o farol vai voltar? Será que o farol vai voltar? Será que o farol vai voltar? Cara não voltou cara Caramba Caramba velho Rapaz do céu Pô Deve chegar nada cara Não tá chegando nada cara Pô Queimou o farol cara Não acredito velho Aqui ó Pô Sacanagem cara O que eu vou ter que fazer? Nossa Passei no meio do mato Passei no meio do mato Passei no meio do mato Tem que pegar a skirt velho Ó o ato Ó a árvore O carro subindo Queimou o farol É? É Meu Deus do céu Ó Não precisa mais de Não dá para o carro não Só precisa de cuidado agora né velho Caramba velho Queimou o farol Tua lascada Cara, mas é muito perigoso Eu rodar Tem que parar A noite, cara Ainda mais na pista, velho Caramba, velho O que eu vou fazer, cara? Sacanagem, velho Sacanagem Sacanagem Queimar o farol A noite Às vezes que é mais de dia, cara A noite Legenda Adriana Zanotto